Olá, seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil. Que a paz de Deus esteja com você e com a sua família e amigos. Hoje estaremos compartilhando um poderoso banho, de descarrego quebra-demanda para limpar o seu astral, além de quebrar feitiços, a inveja e o mau olhado, ele traz proteção. Mas antes deixa o seu pedido de oração. Que vamos incluir o seu nome em nosso livro de oração diária, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like, assim você ajuda o canal a compartilhar a palavra de Deus e dos orixás. Banho de quebra-demanda com louro, boldo e sal grosso. Indicações O banho de quebra-demanda com louro, boldo e sal grosso é indicado se você 1. Se sente pesado ou sugado energeticamente. 2. Está constantemente cansado sem motivo aparente. 3. Está passando por uma fase difícil em que nada dá certo. 4. Frequenta ambientes carregados. 5. Não consegue arrumar emprego. 6. Perde coisas constantemente. 7. Bora num ambiente em que as coisas quebram do nada. 8. Tem pesadelos frequentes. 9. Precisa de uma força extra para conseguir um emprego, passar numa prova ou conseguir algo que deseja. Ingredientes. Para este poderoso banho, você irá precisar dos seguintes ingredientes. Item 3 litros de água. Item 7 folhas secas de louro. Item 7 folhas de boldo. Item 1 colher de sopa de sal grosso. Como fazer? Para fazer este banho, siga os seguintes passos. 1. Acrescente a água numa panela e o sal, mexendo até dissolvê-la. 2. Acenda o fogo e quando a água ferver, desligue. 3. Em seguida, acrescente a água às folhas de louro e boldo. 4. Tante a panela e deixe em infusão por cerca de 5 minutos. 5. Coe as ervas e acrescente a infusão num balde. 6. Tome seu banho higiênico como de costume. 7. Ao terminá-lo, use a infusão de ervas para molhar seu corpo do pescoço para baixo, focando na área do plexo solar, localizado próximo ao umbigo. Após o banho, não esqueça de vestir roupas claras e descartas as ervas coadas num local florido. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Tchau. 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 Tchau.